Nesta semana, a BR-470 no Vale do Itajaí chegou a uma marca triste. O número de mortes ultrapassou o registrado em todo o ano passado. O pior é que razões não faltam para que os números continuem aumentando. Acidentes cada vez mais graves, mortes registradas quase toda semana. A imprudência é um dos ingredientes que contribui para a receita, que torna a BR-470 hoje proporcionalmente a rodovia federal mais violenta do estado. Para não precisar andar cerca de dois quilômetros até o retorno, a conversão é feita colocando em risco quem trafega na rodovia. Já este outro motorista simplesmente para sobre a pista, obrigando quem vem de trás a desviar pelo acostamento. São essas pessoas que morrem. São essas pessoas que se envolvem em acidentes e envolvem terceiros que nada tem a ver com a sua pressa em acidentes. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou no trecho entre Blumenau e Rio do Sul 1.427 acidentes, com 55 mortes. Neste ano, já foram 850 acidentes, mas eles se tornaram mais violentos e foram registradas 56 mortes na BR-470. As marcas de toda essa violência podem ser vistas até mesmo às margens da rodovia. Mas não é somente a imprudência que preocupa as autoridades. As obras de duplicação da BR-470 começaram ainda em 2013 e até agora não foram concluídas. A realidade é essa. Com um fluxo cada vez maior, a rodovia possui pistas simples, buracos, poucos pontos de ultrapassagem, além de estar mal sinalizada. Uma parte substancial dessa culpa é da estrutura viária que está decadente. Inclusive, nem obras de recuperação pode haver, porque ela já está em vias de duplicação. Vê muito acidente acontecendo aí, né? E além de um movimento muito tenso, é muito perigoso essa BR. A gente enfrenta porque tem que vir, né? Mas é bem complicado. No trecho que vai de Blumenau a Indaial, por exemplo, a obra está parada devido à burocracia nas desapropriações de terra. Nos outros trechos, os trabalhos estão lentos. Diante da urgência de quem trafega e de tantos problemas, o pior, antes mesmo de terminar a obra, uma triste constatação. Hoje, se você tivesse uma BR-470 duplicada, ela já estaria obsoleta, pela quantidade de veículos que a gente já tem circulando.